E aí, rapaziada, ensinando mais um vídeo aqui, mano. Hoje vai ser o quê? Essa linha tecnologia do Hulk versus a tecnologia do quê? Casca de ovo? É, mano, acho que é, né? É, casca de ovo. Casca de ovo, rapaziada. A linha nova que chegou aí, ó, mano. O parceiro enviou pra nós aí, mano, uma outra. Vou deixar o canal na descrição, mano. E o que vai ser, rapaziada? Cadê? Ó o furo dessa linha. Fio 10, rapaziada. Fio 10. Fio 10. Vou pegar aqui o peixinho, ó. O peixinho pega aí, João. Um pra mim? É. É. Olha aí, dois diferentão. Vou dar um pedaço da linha pro João laçar contra mim, mano. Eu vou lá da igrejinha. Eu vou dar live. E ele vai dar live, rapaziada. Olha lá o que ele pega, olha o que ele pega. Do Corinthians, cara. Não, esse aí, rapaziada, esse é o último peixinho que nós vai empiná-lo. É o último. O último. O outro, quem viu no meu vídeo, foi rasgado lá em cima ou no... Ô, mano, cê é louco. Aqui, ó, vou pegar o da Adidas. Da Adidas. Da Adidas, nossa, rapaziada. Não. Mano, meu Deus, mano. Vou pegar um da Adidas, rapaziada. Pega um diferentói, pega um diferentói. Pega um da Adidas. Pega aí. É que só tem muito... É tudo igual mesmo, viado. Ah, pega esse laranja mesmo. Pega, é, pega esse laranja aí, ó. Pega o chinês aí, isso aí, ó. Chinês. Já era. É chinês. Aí, rapaziada. Vou empinar o laranja, mano. É, você vai empinar o que que se você pegou, o que que se foi pra você. Tu joga aí não, viado, que o gato vai pegar. Aí, já peguei a rabiola aqui, rapaziada. O João daqui a pouco vai enrolar a chilena. Pode enrolar, João. Divida aí no meio, pô. Aí, desigolamos, rapaziada. Não, a gente já vai enrolar a chilena, mano. Esquece, rapaziada. Aí, vamos para a soma, pelo amor de Deus, tropa. Vamos para a soma, rapaziada. Tá muito sol, tropa, ó. Você quer ver o sol? Olha lá, o sol lá, ó. Quer ver o sol, mano? Chururu. O sol. Fazemos estirante aqui, quando o peixinho estiver pronto, nós voltamos. É isso. Ó, esquece. Cadê o peixinho na chamba? Ô, tropa. Esquece. É meio gulado aqui, hein. Vamos enrolar a chilena, rapaziada. Na linha do jãozinho. Vai, Jons, amarrar aí, amarrar aí. Enrolar a escamba, só um pouquinho de chilena. É só um tequinho só, é só um tequinho só. É só dez metros, só dez metros, só dez metros. Vai enrolar um pouquinho de chilena aqui, ó. Esquece o homem. Estourado. Um pouquinho de chileninha, chileninha. Olha, Peterson. Olha o Peterson, aparecendo um camarão. Aí, rapaziada, os moleques já estão indo para o relo aqui, ó. Da onde você vai colocar, Júnior? Vou dar a igrejinha, rapaziada. Da igrejinha, você vai dar onde? Da laje, você vai dar laje? Eu vou dar laje. Calma aí, já vem aí, rapaziada. Ele vai subir da laje, ó. Tá fazendo o que aí? Eu vou só mostrar a laje ali. Cala a sua boca. Aí, tropa, ele vai dar laje, Aera. É nóis. Tava um funkão ali, ó. Foi o funkão, tá rolando. Aí, rapaziada, o Júnior tá pulando, ó. Famoso pula roubador de galinha, tá ligado? Vai, pula aí. Isso, tá pra não poder nem pular. Já era. Pula aí, pula aí. Enroscou. Aí, rapaziada. Pulou, 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 pulou. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Tá pra baixo, não, eu acho. Meu Deus, rapaziada, ó. Segura aí pra ver se vem tá pra baixo. Deixa eu segurar aqui, rapaziada. Ah, não, ó lá, ó. Vai. Aí, aproveita que tá... Vento, 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 vento. Aí, aí, vai, vento. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Não, não vai ficar no sol, não. Dá pra lembrar, só o preto, não posso ficar no sol. Ó, rapaziada, o Juno já colocou o peixinho dele aqui. Ó lá, o Joãozinho já tá com o azulzinho dele ali também. Dá um salve, João! Aí, rapaziada, isso é insano. Vai cortar ele, Juno, será? Vai, rapaziada. Tecnologia do Hulk, vai ser casca do ovo. Casca do ovo, rapaziada, ó. Vamos ver o que vai dar, hein, rapaziada. Vamos ver o que vai dar. Se vai dar bom, rapaziada, ó. O Juno já tá aqui já, ó. Olha lá, o do Joãozinho, hein, tá lá. Vamos ver o que vai dar. Eu quero ver cortar na mão, hein. É sozinho aqui, né, pode arrastar na mão. Eu gosto, eu quero ver... Quero ver quando eu vou cortar todo mundo, cortar o dedo. Descarrega, descarrega, descarrega. Corta na mão, Juno, corta na mão, já, corta na mão. Vou arrastar na mão, rapaziada. Duvido, duvido. Não, não, velho. Demorou. Nossa, dá pra você cortar ele na mão, velho. Dá pra você cortar ele na... Não, corta, vou cortar ele, tá com ele. Vai, 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 vai. É, rapaziada, aí, rapaziada, ó. Ó, os dois tá ali, ó. Vocês estão vendo aí, rapaziada? O Juno tá descarregando. O Juno tá descarregando. Vota, Juno, volta, Juno. Vota, Juno, volta, Juno. No, Zé, trapa, pra tá na linha? Tomei o miado, mano. Nossa, trapa, ele tá morrendo, ó, fechinho, né, mano? Nossa, Juno, você é muito ruim, mano. Como é que eu tô morrendo ainda, rapaziada? Solta a linha aí! E aí, Jãozinho, muito fraco? Meu Deus, Juno, você tá morrendo pro cara, mano. Aí, rapaziada, vou logo estourar a linha dele. Solta aí, solta aí, solta aí. Ixi, mano, trapa. Vou rolar aqui, rapaziada. Quando eu acabar de enrolar, vou lá ver o que ele tem a falar, mano. É, não, o que você tem a falar, que ele te cortou, ele só vai te zoar. Me dê umas dicas aí de rela aí, mano, que eu sou... Dá muito canto. É, mano. Ó, trapa, vou enrolar aqui, quando chegar na lajinha, nós falamos com ele. É isso? Aí, rapaziada, vai lá, o Juno vai pular muro aqui, ó. O famoso pular muro, né? De tanto roubar galinha, a gente já sabe como é que faz. Roubar galinha nada. Roubar galinha. Desce daí, chupisco. É, co... Ó, Rogério, chega aí, Rogério, chega aí, Rogério. Ó, pedra do Rogério. Cadê o Rogério? Vai sair aqui, Rogério, no quadradinho. Tira lá. Ai, calica, moleque fez a... Ó, Rogério. Tá com o canal, ó, Rogério? Tá com o canal, ó? Divulga o seu canal aí, divulga o seu canal aí. Eu vou colocar o Rogério ainda. Fala aí pros caras aí lá no seu vídeo. Já tá o Rogério? Já. Já tava mesmo? Já. Eu sou o Rogério. Fala lá pros caras aí no seu vídeo. Fala lá, fala lá. Vai, ó. Vai ficar no gostado. Fala lá, Juno, fala lá. Deixa o like lá, se inscreve no canal, aí só tem vídeo... É isso, rapaziada. Olha lá que eu vou deixar o link dele na descrição, hein. É, mano. É, mano. O Rogériozinho criou. É, mano. É, mano. É isso, é isso. Cadê? Solta a mão tira de dor, mano. Um zote. Caramba, mano. Era pra me ter cortado na mão. Eu parei de arrastar, viado, tá ligado? Aí eu tomei. É, eu disse que assim, eu ia dar um arrancão, mano. É isso, é isso. Aí já vai um cupete sujado, ó. E aí, CR7? Um relo com o meu. Pra gravar uns vídeos com o seu irmão? Pra gravar uns vídeos com o seu irmão, CR7? Eu vou gravar aqui, então. O quê? Você vai gravar o quê? Mequisada, mequisada. É isso. Mano, o Igor aí fortaleceu na gravação, mano. O que é? Esse aqui, ó. Esse foi o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho aí. Porque você já tá com um peixinho, colinha aí. O pé só volta o peixinho. Coloca um lá, peixe. Já era. Se for o vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho aí. Não, o Igor. Por que você falou o peixe? Porque você já tá com um peixinho, colinha aí. O pé só volta o peixinho. Coloca um lá, peixe. Já era. E é isso. Próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal. Ativa a notificação. O canal do Maltes vai estar na descrição. Que mandou a linha pra gente, mano. Do Igorzinho também. Do João, do Rogerinho. Você é um fraco e eu vou cortar ele com essa linha muito fina. Quero só ver. Próximo vídeo aí, rapaziada. É isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.